Bem-vindos a todos. A palavra, queria lhes referir a dinâmica do webinar. Ele vai durar em torno de uma hora. Vamos ter a tradução simultânea para três idiomas. Vocês podem escolher no Globo Terraque, escolher o seu idioma de preferência. E vocês podem fazer perguntas no painel de perguntas e respostas. E também queria referir que o webinar vai ser gravado e depois vamos compartilhar com vocês o vídeo para que possam visualizá-lo novamente ou compartilhá-lo com algum colega. Isso é tudo que eu tinha para informar. Obrigada pela atenção e agora ofereço a palavra a Laura Kaplan. Muito obrigada, Sandra. Bem-vindos todos. Eu sou Laura Kaplan, gerente da área de desenvolvimento e cooperação do LACNIC. Este webinar foi pensado para fazer uma conversa e nos conhecermos sobre também conhecer os resultados dos projetos que realizamos por meio do programa FRIDA, que é um fundo que já vai completar 20 anos. É um programa do LACNIC, que oferece apoio com subvenções e prêmios a organizações da região da América Latina e do Caribe para desenvolver projetos que tenham um impacto social, econômico, ambiental, por meio do uso da tecnologia, da internet. E neste caso, o que estamos promovendo é que os líderes desses projetos que já desenvolveram o seu trabalho, que avançaram nos resultados que se propuseram, contem sobre sua experiência para que outros também possam se enriquecer desses resultados e também pegar algumas coisas dessas experiências para seu próprio dia a dia, para seus trabalhos, para que os conheçam e também possam estabelecer uma conversa, um bate-papo interessante sobre esses assuntos. Então, sejam formalmente bem-vindos e vou deixar a Lésia apresentando todos os speakers e agradeço muito a todos por sua participação. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Sandra. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem neste evento. Como já referiram, vamos fazer este webinar no formato de painel, apresentando dois projetos. Por um lado, a apropriação de direitos digitais para garantir o acesso às informações em línguas indígenas. Este projeto foi desenvolvido e continua sendo desenvolvido pela Organização Surco Serviços Universitários e Registros de Conhecimento de Oaxaca, no México. Recebeu uma subvenção do programa FRIDA, em 2021, na categoria temática de Internet Aberta e Livre. Em nome de todo este projeto, nos acompanham Gil Dardo Juárez Vega e Melquiades Cruz, aos que vou apresentar. No caso de Gil, ele é responsável das relações institucionais, comunicador, social e informação, e produz o programa de rádio Peixe do Surco, junto com a equipe da organização. Também desenhou conteúdos sobre direitos humanos nos contextos digitais, especialmente focados nas áreas rurais e indígenas. Além disso, temos a Melquiades Cruz, que é comunicador, sapoteca, ativista, pesquisador social, cofundador do Surco Serviços Universitários e Redes de Conhecimento em Oaxaca, onde atualmente colabora e também já foi coordenador do projeto que vamos apresentar hoje. É um membro ativo de vários coletivos e iniciativas comunitárias. Além disso, temos também os responsáveis pelo projeto Fomento ao Desenvolvimento de Pequenos Produtores em Áreas Rurais de Mendoza, Argentina, por meio do acesso à internet possibilitado pelo uso da energia solar. Este projeto é desenvolvido pela Fundação Tomás Alba Edson, da Argentina, que foi apresentado, está em andamento agora. foi apresentado e selecionado com a modalidade de subvenção no ano de 2022. Neste caso, temos conosco Graciela Bertão Curdi, Facundo Eras. Graciela é diretora e assessora técnica do projeto, formada, bacharelada em... Ela é membro da Fundação Alba, fundadora da Fundação Alba Edson e de uma escola também na Argentina e está especialmente interessada nas questões ligadas a reduzir a brecha digital. Foi fundadora, trabalha na parte de educação em Mendoza e também na implementação do programa Mendoza Futuro, que é um programa para despertar vocações de jovens de 12 a 17 anos, em conjunto com o governo da província de Mendoza. Também nos acompanha Facundo Eras, coordenador do projeto e de equipe de trabalho, com bacharelado em Sociologia, especializado em gestão social, com formação na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na gestão estratégica das organizações. Ele se especializou em processos de planejamento estratégico, monitoramento, transparência e participação cidadã. E nessas áreas, assessorou e colaborou com diferentes programas implementados pela sociedade civil e financiados por muitas organizações. Também é diretor executivo da Fundação Nuestra Mendoza, que é uma organização voltada para a promoção da participação dos cidadãos e a transparência nas questões do governo. Também é membro da Cátedra Livre de Responsabilidade Social e membro da equipe de sustentabilidade da Universidade Nacional de Cujo. Bem-vindos todos. Muito obrigada também por terem aceito este convite para participar desta sessão. Como assinalou Laura, não é apenas para divulgar os resultados iniciais, em alguns casos, ou os resultados obtidos pelos projetos financiados no âmbito do Frida, mas também compartilhar esse conhecimento e abordar alguns dos aprendizados principais que vocês tiveram durante a execução. Para começar, e antes de conhecer especificamente sobre os projetos, eu gostaria que cada um de vocês, desde suas funções e da experiência que vocês têm na sua comunidade e país, refiram brevemente, eu apresento em suas organizações, tanto o Surco quanto a Fundação Thomas Alva Edison, e refiram o trabalho que fazem em termos gerais, sobre qual é a missão e alguns outros projetos que vocês também levam adiante. Vou oferecer a palavra para começar a AGU Alquiado, para que comecem em representação de Surco, e depois passamos para a Graciela Ofacundo, pela Fundação Thomas Alva Edison. Boa tarde, vou explicar brevemente o que é Surco. Surco é uma organização que vem de uma formação de ativismo de muitos anos em Oaxaca, formada em 2011, foi constituída formalmente nesse ano. Sempre trabalhamos com coletivos, com grupos, antes de nos tornarmos em Surco, em processos de educação popular, de movimentos sociais, também em movimentos indígenas, com o uso da terra e do território. E Surco nasceu para atender uma questão que, desde 2011, trabalhamos, que é a educação comunitária em Oaxaca, porque tivemos uma base específica nas comunidades indígenas de Oaxaca, e também temos ligações com muitas universidades do México, dos Estados Unidos e da Alemanha, e essas foram as fontes que nos impulsionaram a nos constituirmos como uma associação civil no México para fazer esses intercâmbios, estágios, programas acadêmicos. Temos três tópicos importantes que trabalhamos, tecnologia e povos indígenas, neste caso, as línguas indígenas, e o acesso à informação, que é o que estamos trabalhando. Outro, a justiça linguística, que também está no âmbito da área de tecnologia para os povos indígenas. E outro grande tópico que estamos trabalhando está ligado à crise do clima, e é um outro projeto que estamos desenvolvendo, do qual participam Gil e outros companheiros. Também temos um projeto que é uma estratégia de agroecologia, de uma relação de produtores e consumidores, a cidade de Oaxaca, onde estamos localizados, onde eles entregam produtos, os companheiros entregam produtos às pessoas na cidade de Oaxaca, e na Oaxaca somos conhecidos mais como uma versão mais acadêmica, porque a gente também faz pesquisa, publicamos pesquisas, e estamos montando essa discussão de conceitos, de ideias, de conversas, de práticas, para também nos questionarmos, não apenas o que estamos fazendo, mas também as políticas públicas. E não sei se Gil gostaria de aprofundar um pouco mais a respeito do que eu falei. Sim, do Surco também temos trabalhado com ferramentas de software livre nas comunidades, e também com essas diferentes organizações em Oaxaca, com workshops que se organizam, não apenas pelo Surco, mas também com as redes de conexão do Surco, procurando que exista a divulgação do software livre, de ferramentas alternativas com essas outras ideias e outras propostas de trabalhos de ONGs coletivos que procuram viver de outra forma as ferramentas, e também com os trabalhos que realizamos com projetos educacionais, procuramos implementar nossas ferramentas, e é também o que a gente está fazendo, assim, com muito entusiasmo em Oaxaca. Muito obrigada a ambos. Graciela, com a palavra, o Facundo. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Para nós é muito bom poder compartilhar com vocês as nossas experiências. A Fundação Tomás Alva Edson foi fundada em 2004, e seu objetivo está ligado à educação e a reduzir a brecha tecnológica. Atualmente, tem um amplo desenvolvimento na educação de Mendoza, da Argentina e da América Latina. Fomos escolhidos como uma das 17 escolas mais inovadoras do mundo pela Microsoft na implementação de tecnologia e inovação educacional. A esse respeito, a Fundação trabalha com os ODS, e o objetivo mais importante para nós é a educação de qualidade, mas também o número 27, o trabalho colaborativo. E nisso temos várias ações conjuntas, uma com a Fundação Nuestra Mendoza, que nos possibilita levar adiante o projeto que apresentamos à Frida. Especialmente, nossa preocupação está em reduzir a brecha e usar as tecnologias para melhorar os processos educacionais e aprendizando de toda a comunidade mais próxima, porque também temos na América Central, realizamos projetos de colaboração na União Europeia, trocas de aprendizados e pesquisa ligados à inovação educacional e a estes cenários que são novos. Bom, está comigo o Facundo, que poderia acrescentar alguma coisa. Ele sempre tem um olhar diferente do que eu posso fazer. Então, ele faz uma leitura mais social, mas, de fato, nós estamos focados em reduzir as brechas de todo tipo, e, neste caso, a brecha tecnológica, consideramos que é uma das mais importantes que estamos atravessando depois da pandemia, e é por isso que estamos focados neste trabalho. Facundo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Simplesmente, eu queria destacar isso que a Graciela comentava. Eu também faço parte de outra organização, que é a Fundação Nuestra Mendoza. Nós apresentamos o nosso trabalho, em primeiro lugar foi com a Fundação Thomas Edison e depois com a Fundação Nuestra Mendoza, mas estamos trabalhando em conjunto, porque nós acreditávamos que poderíamos ter uma sinergia. Íamos trazer a experiência com participação cidadã, espaço de diálogo e construção coletiva, com diferentes ações particulares da Fundação Thomas Alva Edison e também a Rede de Educação por Mendoza. Essa foi a decisão que nós tomamos no momento para começar a trabalhar em conjunto e poder implementar este projeto. Acredito que foi uma ótima sinergia entre as duas organizações para poder pensar em soluções a esses problemas. Muito obrigada a vocês dois. Em ambos os casos, vimos que houve uma apresentação sobre diferentes categorias e estes temáticos, mas os dois projetos, o da Fundação e o de Surcos, estão abordando temas e desafios que são semelhantes em contextos diferentes. Neste caso, o que Facundo comentava nos permite passar para a próxima pergunta. E é o seguinte, o que conduziu vocês a pensar nesses projetos? Quais foram os desafios e as necessidades que vocês perceberam nas suas comunidades? E o que, de fato, conduziu a pensar neste projeto e apresentar o projeto no programa FRIDA? Vou passar a palavra primeiro para Kiado e Gil por Surco e depois passamos para Graciela e Facundo. Podem falar. Bom, é uma história bastante longa. Nós começamos a trabalhar em 2011 como Surco e, como o Gil comentou, tivemos sempre presente o tema da tecnologia. Nós fazemos parte da comunidade de desenvolvimento de software livre, somos, de fato, usuários de software livre há muito tempo. Isso também nos fez pensar em outros temas. Nós temos abordado a questão da justiça linguística, que tem muito a ver com a realidade que nós temos em Guaraca. Há muitas pessoas que falam outras línguas diferentes do espanhol. Nós temos 16 línguas em Guaraca no total. Isso faz com que tenhamos uma grande diversidade. De fato, no México há 68 línguas. Portanto, nos faz pensar com que o ecossistema em que nós vivemos tende à homogeneização da cultura. Portanto, pensar em um projeto de justiça linguística nos permite abrir e conhecer mais essa diversidade. Foi assim que, em 2011, começamos a falar sobre a possibilidade de um projeto que, na época, se chamava Mozilla Nativo. Eu, no pessoal, fiz parte deste projeto. Ali, nós começamos a localizar para diferentes línguas, não apenas de Guaraca, mas também da América Latina, o programa Firefox. Depois, continuamos com outros projetos, como o Laboratório de Segurança Digital e também, em 2017, conseguimos abordar um problema específico em surco. Gil conhece mais sobre isso. E tem a ver com a parte de pesquisa em mineração, projetos e concessões de mineração aqui em Guaraca. Gil esteve bastante ativo. Ele pediu informações a autoridades públicas e, durante esse processo, nós percebemos que os povos indígenas não utilizam essas plataformas ou esses direitos que já estão reconhecidos pelo governo mexicano para poder acessar as informações. E por que isso? Em primeiro lugar, porque as instituições não falam em línguas indígenas, falam em espanhol. E as instituições-estado não têm um diálogo horizontal entre elas. Então, isso nos levou a pensar em programas e políticas públicas junto com o Instituto Nacional de Acesso às Informações e também em proteção de dados pessoais. É um nome extenso. A sigla é INAI. Ali começamos com o processo para trabalhar nas concessões de mineração. Então, chegamos até 2021, a formulação do projeto que se chama A Propriação dos Direitos Digitais e Acesso às Informações em Línguas Indígenas. Essa caminhada toda que nós percorremos até agora foi importante, porque, caso contrário, não teríamos chegado a este ponto. E eu acredito, e é muito importante reconhecer, que desde 2017, quando eu comecei a fazer parte de forma mais ativa em Surco, nós tentamos participar da convocatória à Frida, porque está muito alinhado com os nossos objetivos e com tudo que nós pensamos em Surco. Mas, até agora, nós não tínhamos ganho com nenhum projeto. Acredito que nós estávamos participando com projetos bem diferentes. E na hora de poder articular toda a narrativa que tem a ver com direitos digitais, essas informações e a questão da informação, nos permitiu ter acesso à financiação e abrir também as possibilidades de dialogar com outras associações da América Latina, que também trabalham com tecnologia e com povos indígenas. Eu acredito que, como o Kiado comentava, nós tentamos dar visibilidade às realidades diferentes nos contextos rurais, em que temos comunidades indígenas que falam essas diferentes línguas, 16 em Guajaca no total. E ali temos, então, as leis de como poder ter acesso aos direitos, de acesso às informações. Também temos a plataforma do governo. Mas, se não existe infraestrutura em internet, ou não é fácil de acessar, ou é muito fraca, ou até mesmo não há conhecimento suficiente para gerenciar as plataformas, Então, não terminamos de chegar a implementar as leis ou os direitos que existem. Há instituições, há orçamentos que tentam facilitar ou aplicar as leis. Mas há outras realidades que têm a ver com infraestrutura que não necessariamente são levadas em consideração, não são levadas muito a sério. Pode existir um planejamento de infraestrutura que seja um pouco mais real e que exista também acompanhamento por parte do INAE para garantir que todas essas realidades que temos em Guajaca, nessas 11 mil comunidades, ou talvez 10 mil que estão em áreas rurais, tenham esse acesso. Porque o contexto é bastante parecido nesses lugares. A internet é muito fraca, não há boa conexão, portanto, este tema dos direitos digitais e do acesso às informações não funciona bem. Há a mesma questão com as instituições que tentam ser instituições que garantem esse direito. O que nós entendemos é que é necessário dar treinamento a quem tem interesse sobre isso, dar mais facilidades. Muitas vezes são pessoas que falam a língua, mas que também estudaram. e às vezes essas pessoas são os nossos elos na comunidade. Tentamos criar parcerias, foi assim que nós criamos propostas para este projeto e foi dessa forma que nós conseguimos trabalhar. Esses eram todos os comentários que eu tinha. Muito obrigada, Hill e Kjada. Graciela e Facundo, vocês poderiam nos comentar um pouco sobre o projeto específico que vocês têm? Sim. O projeto que nós estamos implementando deu seus primeiros passos durante a pandemia do COVID-19. nós já estávamos trabalhando e compartilhando alguns espaços de trabalho em relação à educação na nossa província e no início de 2020 houve uma grande parada em todo o sistema educacional. lógico, no país inteiro e em outros países, todo mundo soube disso. Na Argentina, nós tivemos um dos períodos de confinamento mais extensos do mundo. Estivemos quase oito ou dez meses dentro das nossas casas sem poder sair. Houve algumas províncias que começaram a habilitar de forma gradual o sistema educacional e isso conduziu a reforçar ou marcar ainda mais as desigualdades existentes em termos de acesso à educação e à informação. Os atores que tinham melhores possibilidades conseguiram continuar ou reformular o seu vínculo com o sistema educacional e foram capazes de continuar um pouco mais conectados com as escolas e os planejamentos existentes ou pelo menos o que eles queriam levar à frente. Mas, a partir de espaços de diálogo e encontros com outros autores, começamos a identificar os grandes problemas que existiam naqueles setores sem acesso à internet e, em primeiro lugar, o principal problema era a falta de acesso a dispositivos que permitissem o acesso à internet. A partir disso, começamos a desenvolver diferentes campanhas para coletar celulares, laptops, notebooks, como deve ter acontecido em vários países do mundo para poder consertar e distribuir esses dispositivos nos setores mais vulneráveis da população que não tinham acesso a esses dispositivos. Assim, conseguimos avançar um pouco, mas detectamos também um problema bastante importante que era a pouca cobertura de internet em muitas regiões da província de Mendoza, na Argentina onde nós trabalhamos. então, a partir disso e utilizando a ferramenta que Guiado e Gildardo mencionaram agora há pouco, começamos a trabalhar com solicitações de acesso às informações públicas e começamos a enviar consultas sobre qual era a cobertura de internet existente na província. Assim, começamos, tivemos algumas dificuldades para ter acesso a essas informações, mas conseguimos construir um mapa que nos permitia saber onde existia a internet e quais eram as áreas em que não existia a cobertura. A partir disso, começamos a pensar em quais estratégias poderíamos implementar, começamos a nos vincular com alguns atores da comunidade, começamos também a identificar outras falências que tínhamos e que não era simplesmente o isolamento do sistema educacional, mas sim isolamento de outros vínculos existentes que afetaram com muita força o desenvolvimento econômico dessas pequenas comunidades que, principalmente, tinham um trabalho rural de cria de gado, por exemplo. Assim, nós identificamos duas ou três áreas com problemas bastante importantes. Essas áreas tinham situações bem específicas. Uma baixa densidade demográfica, isso quer dizer territórios muito extensos, com poucas pessoas morando nesses territórios e muito dispersas no território. Isso fazia com que fosse um cenário muito pouco atrativo para que o setor privado pudesse investir em infraestrutura nesses locais para fornecer internet. Portanto, começamos a pensar em quais seriam as diferentes propostas para essas áreas e, em muitos casos, vimos algumas dificuldades adicionais, por exemplo, a falta de acesso às redes de energia elétrica. Ali foi que a energia solar foi considerada uma alternativa para poder prestar esse serviço de internet. A partir desse momento, começamos a pensar neste projeto e na possibilidade de encontrar um parceiro para a implementação disso e aproximar esse direito de conectar a internet para essas comunidades, o que poderia também ajudar a exercer muitos outros direitos. Essa foi mais ou menos a ideia de surgimento do projeto e talvez a Graciela queira complementar com alguma coisa. Bom, na verdade, é um projeto que tem um impacto bastante grande de trabalho colaborativo de empresas privadas, também de organização civil e do governo. Porque, no momento de fazer visitas ao território, precisamos de ter a contraparte do governo com a disposição para nos acompanhar às visitas ao território e a trabalhar pela conectividade, o que estava não apenas vulnerando o direito à educação e à saúde, mas também pagando sobre muitos outros fatores. Nós acreditamos que é necessário que exista igualdade de oportunidades, então eu queria destacar essa abertura dos governos no momento de propor este projeto. Com certeza e sem dúvida. e a respeito disto, como referia antes, eu gostaria que pudessem aprofundar brevemente sobre as principais atividades que vocês realizam, que pudessem resumir o que acarretou ou o que envolve no caso do projeto da fundação que ainda está em andamento, que envolveu esse projeto, essa iniciativa. eu vou e falo primeiro, sim, no primeiro momento as ações levadas adiante estavam ligadas a, uma vez que a gente tinha feito o mapeamento das áreas, das melhores áreas para levar adiante um projeto deste tipo, começamos a gerar diferentes contatos com as populações estratégicas ou com os setores estratégicos de cada local, setor público, privado, ligados à temática para podermos identificar quais eram as verdadeiras necessidades, que expectativas tinha a comunidade naquele momento e também conhecer qual era o apoio, os vínculos, as parcerias que íamos poder ter quando iniciássemos isso. Nós sabíamos logo no início que um projeto deste tamanho representaria a necessidade obrigatória de trabalhar com outros, de gerar e procurar recursos que chegassem por outros canais também. na Argentina temos uma inflação muito alta. Historicamente, tivemos, mas neste ano se aprofundou bastante. Isso também ia ir contra o nosso projeto, então nos perguntamos como fazemos para poder atingir os produtos com os quais nos comprometemos e desenvolver este projeto num contexto tão pouco favorável. Então, procuramos gerar alianças com diferentes atores onde cada um assumisse seus próprios compromissos para levar adiante este projeto. E aqui está o que falava Graciela sobre os acordos que estabelecemos com o setor privado, com alguns municípios e a partir daí foi possível identificar e ter maior clareza sobre aonde era que iríamos iniciar a intervenção, qual o local. então a primeira que fizemos foi formalizar a primeira coisa que fizemos foi formalizar esses acordos que tinham sido conversados, estabelecendo um convênio entre partes, onde o que nós faríamos era intervir um território da comunidade Guarpe, que é um povo autóctone daqui de Mendoza, que está localizado um deserto que é o espaço onde essas comunidades de povos autóctones se distribuíram e eles são proprietários de suas terras. Portanto, para qualquer ação que fôssemos fazer ali tínhamos que contar com o apoio e aprovação dessas comunidades. Dessa forma, a gente gerou espaços de encontro entre autoridades do município, da comunidade Guarpe, da Fundação Tomazalva Edson, a Fundação do Nossau, e uma empresa que ofereceu o serviço da internet que tinha uma participação principal do município da cidade de Lavage e sentamos juntos para pensar sobre este projeto e ver de onde que podia contribuir cada um. Isso foi incluído num documento e foi assinado o compromisso. Essa ferramenta foi muito útil para nós porque possibilitou a distribuição de responsabilidades no projeto. A área era de acesso muito difícil, então muitas vezes não iríamos conseguir chegar por conta própria lá ou não poderíamos fazer as visitas ao território que seria desejável para fazer um acompanhamento do projeto. E fazendo essa distribuição de tarefas foi possível desenvolvê-lo da melhor forma. O município se comprometeu a fazer uma obra de infraestrutura que era necessária, a comunidade Guarpe se comprometeu a trabalhar com a comunidade para dentro. Nós assumimos o compromisso de comprar muitas coisas que eram necessárias, coordenar todo o projeto e assim começamos a colocá-lo em andamento, planejamos uma coisa e na medida em que avançávamos surgiram outras coisas como com certeza deve acontecer a todos com cada um dos projetos. É muito bacana planejar lá na escrivaninha, mas depois quando a gente vai para pôr as mãos na massa, vai para o território, aí começam a aparecer um monte de desafios novos e novas oportunidades também. Então, aí apareceram também essas oportunidades muito ligadas à questão de gerar capacidades quanto ao uso da internet. Nós falávamos não é suficiente trabalhar com acesso à internet, mas qual a importância de trabalhar sobre o bom uso da internet e aí foi que começamos a gerar uma nova linha de trabalho que estava ligada a essa instância de formação, também do intercâmbio. Muitos desses estudantes, muitos jovens da comunidade, eles assistem a uma escola comum, eles estão durante dez dias na escola e dez dias na comunidade, esse é o sistema. Começamos a pensar na possibilidade de fazer um intercâmbio entre as crianças warpes de povos autóctones que habitavam no deserto e as crianças de uma escola como a Fundação Jean-Thomas Alvaed são especializados em robótica, escola modelo, no que diz respeito às novas tecnologias e pensamos o que ocorreria se a gente gerasse espaços de encontro, de geração de confiança e de trocas entre eles e aí pudéssemos fortalecer as capacidades no uso de novas tecnologias para que os próprios jovens fossem aqueles que quando voltassem para a comunidade pudessem formar o resto das pessoas que conviviam com eles. Não quero roubar mais tempo, sei que vocês vão ter mais perguntas, tem mais pessoas para falar, mas fico muito empolgado na medida que vou falando, peço desculpas e agora ofereço a palavra para quem quiser falar. Só uma questão que eu gostaria de esclarecer, Fácul, porque nós falamos como se os demais soubessem o que a gente fez e de fato o que fizemos foi colocar uma antena no meio do deserto com energia solar e com conectividade à internet, o que possibilita que uma comunidade de povos autóctones ter acesso a isso, mesmo não tendo energia elétrica e eles fazem isso por meio da energia solar. Só para que saibam exatamente o que é uma torre com conectividade que funciona com energia solar no meio do deserto que atende uma comunidade de povos autóctones. Muito obrigada, Graciela, pelo esclarecimento que é muito importante e que a partir daí, como referiu Facundo, também se continua a se desenvolver outras atividades ligadas a isso, como a questão da capacitação e da formação. Ofereço a palavra a Keado e Gil sobre este assunto para que refiram brevemente sobre as principais atividades que desenvolveram no âmbito do projeto. Obrigado mais uma vez. Talvez começar com o que falou o Facundo. Quando a gente entrou no território, percebemos que o nome do projeto, como tínhamos pensado lidar com ele, era muito longo e resolvemos reduzi-lo para outro nome que é indigital. O projeto é conhecido como indigital, então, está no mercado, se conhece mais como indiginal do que com o nome que a gente colocou para o Frida. O que é esse projeto de apropriação de direitos digitais e formação em línguas indígenas? Envolveu três componentes. um deles foi assim, de tudo que a gente já conversou, do processo histórico, da apropriação de tecnologia até o acesso às informações para poder gerar um repositório de documentos, de tudo que encontramos nessa abordagem de vários anos. Essa foi a primeira parte, depois veio a parte que envolveu duas fases de treinamento. Uma por especialistas de universidades, diversas universidades, sobre a questão de direitos de acesso à informação, de dados pessoais, sobre governança de dados. Estou esquecendo de alguma coisa, direitos digitais. Então, tivemos que procurar especialistas na matéria para nós aprendermos desses conhecimentos que eles tinham e como nós podíamos fazê-los chegar para as pessoas. Então, nós aprendíamos porque éramos os capacitadores, os treinadores, a equipe do surco com a equipe que fala as línguas nas regiões onde a gente trabalhou, fez o projeto. E temos principalmente quatro comunidades, cada uma com uma, São Andrés de Cáuaste, que é conhecida como Nasne, a língua autóctone, como mazateco. Também estivemos na área da Serra Mazateca, São Lucas, esqueci do outro nome, e estivemos na área de onde eu venho, que é estudante da vida, que fala no sapateco. E foi esse processo de capacitação de especialistas, com especialistas, e depois nós levamos ao território todas essas informações que tínhamos para poder levar esse projeto às pessoas. O outro foi o microsite, que acabei de compartilhar no chat, que foi a criação, a implementação de um microsite, porque o microsite, o problema que tivemos com tudo isso foi a estratégia de transparência nas solicitações de formação no México, é que está muito especializado para jornalistas e acadêmicos, mas não para grupos de populações indígenas e vulneráveis, neste caso. Então, o que eu quero falar é que tem a forma de acessar foi desenhado para alguém que já usa um computador, um dispositivo digital ou tecnológico, e o que nós fizemos principalmente foi realmente chegar mais lá embaixo e levá-lo para as quatro línguas indígenas e para um entorno que pudessem também entender o espanhol e poder explicar essas três questões que tínhamos trabalhado, são os direitos digitais, o acesso à informação, e um ponto importante que agora tinha esquecido os dados comunitários, porque no contato com a comunidade percebemos que muitas instituições, empresas estão tirando dados da comunidade, mas a comunidade, as autoridades não sabem para onde vão esses dados, então o que a gente fez ali foi um trabalho ligado à governança dos dados. estudos. Esse seria o terceiro eixo que poderia referir o microsite, junto com esse eixo de pesquisa, capacitação, componente tecnológico, e Gil vai tratar a questão da campanha na mídia, que foi mais um componente do projeto. do projeto. Sim. Uma coisa que também aconteceu foi que acontece que Oaxaca não é um estado tão pequeno, mas adicionalmente as estradas tem muita montanha, muita serra e as comunidades estão afastadas porque tem muitos morros e parece que as comunidades estão próximas e tem que descer o morro, subir o morro, fazer muitas voltas para poder chegar. Isso fazia que a gente depois percebeu que a proposta nossa de intervenção era muito vasta porque eram quatro comunidades com quatro culturas diferentes e se envolvia quatro espaços ou áreas geográficas bastante distantes e o que acontecia era e nós também tínhamos que coordenar com os tradutores, os intérpretes que trabalham na cidade de Oaxaca, mas são os links com as comunidades entre o espanhol e as línguas nativas e também tivemos que coordenar os tempos com eles e tudo isso porque a questão de levar isso para eles, todas essas informações são abstratas para uma linguagem de direito para uma linguagem mais simples de explicar mas depois também a tradução para as línguas nativas tínhamos que também poder levá-lo e era mais um tempo que tínhamos que considerar o que foi bom foi que com quem trabalhamos quase todos eles são linguistas então trabalham com a questão da tradução mas antes tiveram que se treinar com o surco eles tiveram sessões de capacitação com os especialistas para aprender sobre os dados comunitários proteção de dados pessoais também direitos digitais então todos demoramos demoramos um pouco porque vamos por exemplo íamos conhecer os direitos digitais fazíamos as capacitações depois que tinham entendido então aí levávamos isso para a língua autóctone e eu falo isso porque era também o processo de elaboração do roteiro para a própria campanha de consciência pública com a campanha vamos procurar fazer a mesma coisa sintetizar muito o que temos temos essas quatro áreas e cada uma das quatro vamos pegar um conceito breve e trabalhá-lo e isso estava ligado a que seriam 20 cápsulas quatro de cada língua mais o espanhol e o processo de tradução de capacitação de elaboração dessas cápsulas também passou por um processo interessante porque a gente ia para as comunidades trabalhávamos com os participantes e também tínhamos que pegar o processo de com quem era que fazíamos e fizemos assim para que as comunidades se apropriassem poderíamos tê-lo gravado na cidade de Oaxaca teríamos poupado essa preocupação no momento de chegar às comunidades e o tempo que envolvia fazê-lo aqui mas o que queríamos era que no momento de gerá-lo junto com eles é uma forma de que eles se apropriem mais facilmente se a gente mandasse os esportes de fora pelo menos aqueles que participam que se envolvem e são interessados então a gente preferiu essa forma de trabalho e também envolveu investir outro tempo no trabalho com a comunidade nas traduções junto com aqueles que faziam a capacitação o treinamento que falavam a língua da comunidade então o roteiro foi coletivo feito também junto com os capacitadores e finalmente a campanha a gente denominou tamales digitais não sei se vocês sabem o que são os tamales as cápsulas são a mesma coisa são pequenas doses de informações então os tamales que é uma comida típica é uma linguagem mais comum e tem o mesmo significado agora vocês podem visualizar no spotify no nosso site e são para divulgação finalmente estabelecemos um mês a gente fez contatos bom antes tínhamos um programa de rádio que estava lembrando que a Ado falou isso um programa do surco que é um programa semanal que agora dura 30 minutos antes durava 45 mas temos uma rede de rádios da Universidade Autônoma de Oaxaca e é toda semana nas terças-feiras às 5 da tarde e tem outras 5 ou 6 rádios comunitárias que retransmitem o programa então primeiro temos uma pequena rede mas para a campanha voltamos a trazê-la à tona e contatamos mais rádios e então foi transmitido por outras localidades e então nós víamos só só podemos montar uma primeira história do que nós trabalhamos que era como você consegue chegar numa comunidade apresenta o que você quer fazer como se organiza a comunidade e finalmente nessa parte da história vão entrando aos poucos os tópicos o acesso às informações o que são os dados quem que os gera como são conceitos muito básicos mas que finalmente era o como o que podia fazer engatar todas as questões e não podemos aprofundar em mais tópicos e não iríamos ter tempo para tanto mas tudo isso está disponibilizado ali no site e finalmente como eu assinalava houve o trabalho assim a gente fez o roteiro as pessoas que faziam a tradução fizeram a tradução aquelas pessoas que faziam a ligação com a comunidade e nos ajudaram muito porque as pessoas da sua família que já confiaram com eles puderam fazer assim a gravação com um toque mais comunitário justamente sobre esse tema e sobre um comentário que várias pessoas fizeram eu queria aproveitar porque temos apenas sete minutos antes de passar para um espaço bem corto de perguntas e respostas caso tenhamos perguntas e eu queria falar sobre o seguinte vocês comentaram os projetos estão focados em beneficiários específicos e também o Facundo mencionou as parcerias que geraram inicialmente por exemplo no caso da fundação Thomas Alva Edison no caso de Surco também vocês trabalharam de forma direta com as comunidades envolvidas na tradução e na interpretação bem como na formação e na criação dessas microcápsulas e esse ponto nos parece extremamente importante porque é bastante semelhante entre os dois projetos então eu queria que vocês comentassem de forma breve em apenas dois minutos como foi essa experiência e também como foi o envolvimento das comunidades dos beneficiários bom no nosso caso vários de nós que trabalhamos em surcos fazemos parte de comunidades indígenas eu sou sapoteco falo sapoteco e estou muito vinculado com uma comunidade específica Gil também fala uma língua indígena milre e trabalha nessas cápsulas indígenas e ali tínhamos uma parceria bastante importante com a biblioteca de pesquisa de Juan de Córdoba que colaboraram bastante conosco eles são especialistas na tradução de documentos históricos e linguística e também participaram de audiências orais defendendo em alguns casos em que havia povos indígenas envolvidos então eles já tinham esse conhecimento de especialidade para fazer a tradução e eles sabem mais ou menos como abordar esses temas nas comunidades então isso para nós foi um avanço muito importante porque o fato de ter tradutores já formados com outros processos prévios experimentados e que fazem parte de comunidades Gabriela era sateca também Rossi é de Laude depois Juan é de Ticahuasla há várias pessoas de diferentes comunidades então como nós já nos conhecíamos de alguma forma foi bem mais fácil lógico que há aspectos técnicos que dificultam bastante o trabalho mas isso foi muito importante para nós trabalhar com pessoas que já têm um relacionamento com as comunidades e que conhecem o nosso trabalho como surco no caso de Massateca trabalhamos com uma com rádio comunitária que conhece muito bem o trabalho de surco no caso de Ticahuasla uma outra comunidade todas as pessoas que fazem parte do coletivo TRI que trabalharam também conosco com questões de localização de software e de tradução a mesma coisa com Iaca Vila sobre o fórum e a defesa dos territórios em muitas outras comunidades também construímos relações prévias a este projeto por esse motivo acredito que isso nos permite falar de um impacto real na comunidade porque temos relação com a comunidade e com as pessoas isso é muito importante para nós e também ter essa relação com a comunidade nos permitiu uma aproximação de diferentes instituições e algumas ocasiões de fatos de instituições vinham a nós e nos pediam que nós falássemos o que tínhamos no nosso projeto o que nós estávamos fazendo por exemplo o órgão de acessos e formações de Guaraca nos integrou em algumas em algumas ocasiões em alguns eventos é muito positivo mas também nos tira tempo para participar em outras atividades porque estamos fazendo política pública com eles mas é muito importante para nós essas parcerias que foram geradas e também poder plantar uma semente nas comunidades porque após as instâncias de treinamento formal em Agavila e Anticahuasla nos pediram outras ocasiões outras instâncias de treinamento e é muito bom porque é muito para falar sobre esses temas que estão vinculados com a tecnologia e com as línguas indígenas Gil você quer comentar mais alguma coisa? muito obrigado aquiado Facundo Graciela quem de vocês pode comentar de forma breve para que depois passamos a última pergunta e mais tarde responder algumas perguntas que recebemos do público Facundo você pode falar sobre isso bom como nós já comentamos a pergunta anterior desde o começo nós tentamos estabelecer vínculos com os atores locais da comunidade esse foi o eixo principal do projeto focar em dar respostas às necessidades e em toda esta instância que estamos trabalhando agora de formação e intercâmbio tentar construir com toda essa troca de informações colocando o foco nos estudantes também e no planejamento dessas ações nós estamos trabalhando com diferentes referentes da comunidade UART que eu quero relembrar são esses povos originais localizados no território e nós trabalhamos juntos no planejamento desses encontros também nos produtos que nós queremos desenvolver diferentes modalidades ou dinâmicas que estaremos implementando e também no conteúdo e no conhecimento bem como nas capacidades que queremos desenvolver se eu não me engano já temos quatro ou cinco encontros de troca até agora em que as pessoas da comunidade intercâmbiam um pouco os conhecimentos com estudantes das escolas e também os professores das diferentes escolas geram diferentes processos de troca de conhecimento poder construir esses vínculos sociais que gerem a confiança necessária para começar a trabalhar em outro tipo de conteúdo diferente em alguns casos há alguns avanços iniciais que tem muito a ver com isso que Kiyado e Hildado comentavam até agora de trabalhar nos direitos digitais e no acesso às informações públicas isso pode ser implementado considerando a lógica própria de cada um dos territórios a sua atividade econômica e também quais são as necessidades colocando as novas tecnologias à disposição dessas realidades é um trabalho que não poderia ser feito considerando apenas uma única parte da realidade nós consideramos chave que existe esse diálogo permanente entre a comunidade na qual estamos gerando essa intervenção e os atores que estão intervindo para saber exatamente qual é o objetivo e qual é a melhor forma de implementar este projeto muito obrigada para encerrar antes de passar para a última pergunta que nós temos gostaria de pedir a cada grupo que resuma de forma breve em apenas um minuto os três principais resultados gerados pelo seu projeto até agora bom eu posso mencionar dois resultados a campanha de divulgação de e-mails por rádio e também por redes sociais é um produto muito importante para o nosso projeto e depois o microsite que é uma ferramenta que nos permitiu estabelecer diferentes vínculos e dar continuidade a essa dinâmica com a qual trabalhamos e em terceiro lugar acredito que também a estratégia de capacitações porque nós precisamos criar uma metodologia para poder chegar de forma direta a abordar esses temas excelente muito obrigado que é Facundo pode falar bom no nosso caso também temos três resultados a implementação de uma proposta inovadora de acesso à internet com uma antena que recebe energia solar é a primeira antena de fato instalada no deserto na nossa província com energia solar portanto é um caso de sucesso que poderia ser replicado depois e poderíamos instalar em outras comunidades depois uma segunda conquista é o acesso à internet em si próprio em uma comunidade em específico e em terceiro lugar outro resultado seria a inovação e a dinâmica neste processo de formação e de troca de conhecimento pensado entre os adolescentes de escolas especializadas em nova tecnologia e robótica com outras escolas locais em que essa troca está baseada em que por uma parte sejam geradas as capacidades para uso das novas tecnologias e por outra parte também a divulgação das culturas locais tradicionais junto com toda a riqueza que às vezes não é visibilizada com o passar do tempo ótimo muito obrigada e eu vou aproveitar para adicionar um outro comentário algo que vocês todos mencionaram durante o webinário de hoje e que é o resultado dos dois projetos também que é a visibilização das realidades das diferentes comunidades fornecendo a eles as ferramentas para ter acesso aos direitos dessa forma estamos encerrando este webinário quero agradecer muito a todos vamos a responder agora a pergunta que nós recebemos que é do Rabián Revelo que é quais ações estratégicas vocês estão realizando para a sustentabilidade dos projetos temos muito pouco tempo para isso então passo a palavra para Kiado ou para Hill caso vocês queiram começar perfeito bom acho que um dos temas mais importantes sempre foi a estratégia de financiação para esses projetos porque no nosso caso não tem impacto qualitativo ou quantitativo bom quantitativo na verdade acho que o nosso impacto é mais qualitativo então o que nós fizemos para a sustentabilidade do projeto é que exista a apropriação das comunidades e que também possam se autofinanciar neste projeto porque de alguma forma estão recebendo fundos do estado para poder amplificar para poder ampliar esses projetos essa poderia ser uma estratégia e depois também a aliança ou a parceria com as universidades perdão nos Estados Unidos estamos buscando fundos compartilhados e estamos tentando trabalhar em linhas de pesquisa governança de dados comunitários e é muito importante para nós para dar sustentabilidade ao projeto a questão dos serviços sociais com estudantes de outras universidades apresentamos semana passada alguns materiais didáticos desses três temas com materiais do nosso projeto que nós trabalhamos e temos algumas colegas que vieram da Universidade Ibero-Americana para trabalhar em surco e depois outra questão é a participação em convocatórios podemos ganhar ou não ganhar mas sempre seguimos com essa estratégia de participar quando existe uma nova convocatória e uma outra estratégia que nós estamos tentando implementar é fazer solicitações diretas das instituições específicas como o ENAE por exemplo dizendo que precisamos de determinados recursos ou um determinado valor de dinheiro para continuar com a implementação desse projeto até agora essa é a forma de medir a sustentabilidade do projeto de qualquer forma surco está tentando incluir mais coisas em relação aos recursos para continuar com a implementação do projeto Graciela Facundo vocês querem complementar? Claro na nossa parte tem muito a ver com a geração das parcerias o que nós já comentamos isso nos permitiu trabalhar na manutenção da torre as equipes ou os equipamentos da internet de energia solar ali nós criamos um acordo com o município e também com a empresa que é fornecedora dos serviços de internet para que eles sejam responsáveis pela manutenção com o passo do tempo porque nós nem sempre estaremos presentes no território e também no que tem a ver com a formação geramos alguns convênios estamos trabalhando com a diretoria geral de escolas do ministério da educação da província de Mendoza e também com a área de educação do governo local porque eles estão bastante interessados nesse projeto apoiaram e de fato contribuíram com recursos com mobilidade também para propiciar essas trocas entre os estudantes eles apoiaram bastante tem acompanhado bastante esse processo com muita força então acreditamos que temos outros atores que começaram a participar com o passar do tempo e outros vinculados também como empresas especializadas em energia solar que já trabalharam conosco e se comprometeram também a trabalhar fornecendo treinamento grátis para toda a comunidade em relação ao uso eficiente desse tipo de energia e também a manutenção dos equipamentos e finalmente para alcançar a sustentabilidade desse tipo de projetos é chave fortalecer os vínculos sociais e por esse motivo estamos trabalhando muito nos vínculos entre os jovens as diferentes comunidades as duas comunidades de fato para gerar um vínculo humano que seja muito além do tempo do projeto do período do projeto excelente muito obrigada a todos os palestrantes a esses quatro convidados que tivemos hoje por compartilhar as suas experiências conosco e também agradecemos aos participantes se vocês têm alguma pergunta específica sobre os projetos ou desejam entrar em contato com os representantes convidamos vocês a enviar um e-mail a frida arroba lacnic.net muito obrigada a todos a todos Vamos lá.